Não, não, que... aqui mesmo. O que eu ia falar a verdade? E se eu sair assim? Sé que eu tinha pra cá eu não redei mais do carro assim. Tudo o tempo ia no carro. O senhor jogava bola? Não. Nunca gostou? Não, eu experimentei uma vez, a bola me deu em cima dos olhos, assim que isso aí quando ia de todo lado. Nessa hora eu fiquei doido. Meu Deus. Aí foi briga, foi bala, foi faca, cacete. Tá, tá. Que o bacabal, velho. E o senhor não ficou gente nessa hora? Não. E era novo, né? Isso nem é hora de ter família. Quando a bola pegou, o senhor ficou ceguinho. Ceguinho, ceguinho. E já arrastou o facão? O senhor andava com o facão? Não, eu tinha uma minha venceira desse tamanho assim, mas estava guardado assim. Mas deu cacete, deu bala e deu tudo. E eu dedo demais no cara. Eu era bom de força, assim. Cascudo. Ah, demais isso. Nós brigava brincando, nós brigava demais no bacabal. Rapaziada novo, 10, 15 rapazinhos novos. Nós brigava, rapaziada novo. E aí dessa vez, deu essas coisas tudo. Eu digo, olha, não é pra mim. Nunca mais entregou. Eu como eu sinto que eu vou fazer com o bota. Eu reclamo demais, mas não. Olha, a bola só dá prejuízo pro camarada. Só pra jogador famoso que ganha dinheiro, né? É, que ganha dinheiro. Mas aqui, aqui só é doente. Quebra perna, quebra braço. Olha esse que agarrou a cesta. Ele tem o braço esquerdo quebrado. Brincando aí com os irmãos nesse terreiro aí. Cinco horas, dia de hoje. Caiu. O Neymar que é rico, né, senhor? Caiu, quebrou o braço. Agora eu vou me bater pra nós ir pra filha.